Diz o senso comum que é melhor ser credor do que devedor, de dinheiro, de favor, de qualquer coisa. De fato, realmente, supõe-se que o credor esteja em melhor situação que o devedor. O cara que pede está na condição de pedir, o cara que atende o pedido está na condição de ajudar, de apoiar, porque ele está melhor posicionado. Agora, o senso comum não leva em consideração de que devedores não gostam de credores e de que credores têm certo carinho pelos devedores. Por mais que saiba que ele não vai pagar, ou que ele demore a pagar o favor, ou coisa assim, ou o dinheiro. Por exemplo, aquela história do que você empresta dinheiro e você sabe que vai perder o amigo. Não é porque você vai se afastar dele, é porque o devedor vai se afastar do incômodo e da presença sua. Porque ele não vai devolver o dinheiro. Isso é quase certo que ele não vai devolver o dinheiro. Isso ele não vai conseguir fazer. Porque quando ele ganhar algum dinheiro, vai ser muito mais interessante para ele gastar aquilo numa coisa. Se ele te pediu dinheiro também é porque ele já é um cara com tendência a gastar. Então ele vai gastar em alguma coisa, vai torrar aquele dinheiro. Vai ser uma coisa muito mais alegre, mais feliz para ele do que simplesmente ir lá e te pagar. Então ele vai deixar assim, ele se afasta de você, se afasta do incômodo e da presença, e esquece que você existe e está tudo bem. Até tem aquela velha história de que se você deve pouco, você perde o sono. Se você deve muito, quem perde o sono é o credor. O credor costuma mais perder o sono do que o devedor. Esse é um fato também da vida. Isso vale para os favores. Aquela coisa, então, eu sempre aprendi muito na vida que você sempre pede. Saia pedindo. Peça tudo. Seja um cara que pede. Você não está fazendo mal para a pessoa. Você pede, faz um favor para mim, intercede junto com seu amigo. Consiga essa coisa para mim e tal. Quanto mais você pede, melhor. E você diz obrigado. De onde vem a palavra obrigado? Obrigado é estou obrigado a retribuir. Obrigado. Sempre diga obrigado. Lembre-se de dizer obrigado. E diga um obrigado efusivo. Eu lembro que uma vez eu fui pedir um favor a alguém e disse assim, não, eu tenho para te pedir um favor, mas é um favor pequeno. Aí a pessoa me interrompeu e disse, nunca diga isso se você quiser que eu te faça o favor. Diga que o favor é grande, que é difícil. Considere que vai ser muito difícil para mim fazer isso, por favor, a você. Porque aí eu me sinto melhor. Eu me sinto um credor mais substancial. Então, na filosofia aplicada para a vida, sempre há devedores e credores. Dificilmente há um equilíbrio completo. Esse equilíbrio está sempre... Nós estamos em busca de equilíbrio nas relações com as outras pessoas. Mas essas relações, elas são em geral assimétricas. Elas são mais comumente assimétricas. Porque é muito difícil a simetria. Então, vai lá, pede. Sempre peça. É a história do vendedor, né? O bom vendedor é aquele que tem cara de pau, como dizem, né? Senão vai lá e pede. Não custa pedir. Não custa, olha, tem essa força aqui, me ajude. Estou precisando e tal. Poxa, só você pode me salvar. É aquela história. Não tenha medo disso. Não tenha vergonha. Porque a vida é assim mesmo. E você pode ter certeza que o sujeito vai gostar de vocês. Inclusive, sabendo disso. Sabendo que o credor tem certo carinho. Você pede, ele faz o favor. Você vai lá e pede o outro favor. Não tem problema nenhum. Pediu um, pediu dois, pediu três. Daqui a pouco aquilo já está no natural. E o credor sempre gostando. Pô, esse cara sempre me pede as coisas. Ele é meio folgado e tal. Às vezes eu até evito, mas não deixa de ter um certo carinho do credor para com o devedor. Claro que se for uma dívida que você passar a nota promissória, ele pode te executar, né? Tem esses detalhes assim. Mas geralmente isso não acontece. Geralmente, amigos são para essas coisas, né? São para a gente pedir favor a eles, né? E eles nos fazerem favores. É melhor ser devedor do que credor na relação pessoal. Você vai ter muito mais amigos. Se você for, se você dever favor para 100 pessoas, você pode ter certeza que tem 100 amigos. Eles vão adorar quando eu vejo você ligando. Poxa, ele está ligando. De certo, ele vai me pagar. Provavelmente não. Eu vou ter uma compensação aqui. Ele está em dívida comigo. Carinho. Isso é carinho, né? Nós temos muito carinho pelas pessoas que nós ajudamos. Pelas pessoas a quem nós fizemos favores ou emprestamos dinheiro. Mas no caso de emprestar dinheiro, a coisa é tão assim, né? Chata. Realmente você fica pensando, poxa, por que eu fui emprestar, né? Eu tenho até... Com o tempo eu criei uma espécie de religião para mim de não emprestar dinheiro, que é para não perder amigos. Essa culpa não evita esse tipo de situação de ser ou passar a ser odiado pela pessoa que você ajuda. Isso acontece muito. Está aí a ingratidão, né? Então, peça sempre que você vai ter o carinho do seu credor. Nem que seja assim o carinho na forma de xingamento. Ele vai ser... De novo, meu filho. Você sempre me pedindo favor. Mas você pede. Pois é, né? Que situação, né? Veja como estou. É isso aí. Beleza. Entre devedores e credores, prefira ser o devedor. hm. O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto